Será que todos temos um destino E vamos aprendendo A escrevê-lo melhor Será que o ser humano é tão pequeno Que os dias vão correndo E a saudade é maior Será que tudo faz sentido E a pergunta é porquê E quem terá decidido E eu não te quero perder Presta atenção ao que eu te digo E eu não te quero perder Encara a estrada como um perigo E eu não te quero perder E o teu sorriso é o nosso sorriso E eu não te quero perder Esteja só onde estiver Estamos contigo Estamos contigo Estamos contigo Tua alegria não será esquecida Sabemos que não queres tristezas entre nós És um exemplo para agarrar a vida Meu puto acredita estarás sempre entre nós Tua alegria não será esquecida Sabemos que não queres tristezas entre nós És um exemplo para agarrar a vida Meu puto acredita estarás sempre entre nós Até já meu irmão Olha para nós aí vai Estamos juntos meu irmão Estamos juntos E eu não te quero perder Presta atenção ao que eu te digo E eu não te quero perder Encara a estrada como um perigo E eu não te quero perder 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 Esteja só onde estiver Estamos contigo E eu não te quero perder Presta atenção ao que eu te digo E eu não te quero perder Encara a estrada como um perigo Eu não te quero perder Eu não te quero perder Promete que não te vais perder De todas as onde estiver Estamos contigo